E aí pessoal voltando aqui depois que eu fiz as compras né eu cortei né porque eu tinha que colocar os dados do cartão de crédito então não dá né então eu fiz aqui a transação né aí vocês podem ver e aparece que eu comprei né que o pacote né do do baú de caça e vamos ver aqui aparece que eu usei né aquele cupom então eu ganhei mais um então eu ganhei mais um baú de caça então eu ganhei baú de caça em dobro né e outra coisa depois que eu fiz a compra o próximo baú de caça ele sai por um preço mais caro deixa eu mostrar aqui cadê 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 eu vi que ele aumentou de preço aumento por um 100 em 110 reais mais ou menos ó depois que eu fiz a compra agora o próximo é quase 110 reais mas é lógico ele ele vem bem mais itens em vez de 53 ele vem 180 então é quase uns três vezes e menos três vezes e meio mais ou menos três vezes 27 é tá caro velho e eu vim 53 uns três vezes e meio então tinha que tá custando o que no máximo uns 90 reais cara né os caras já estão vendendo por 110 então tá caro velho na minha humilde opinião né esse valor de 110 está caro porque se um pacote de 27 tá dando 53 né então ó 53 sem 150 vai dar uns três e três e meio 27 27 não para um pouco c3 e meio então é também no preço da mesmo preço tá então isso aqui é pega trouxa tá então o próximo que você for comprar é 110 reais para quem comprou por primeira vez mas é lógico você uma vez gasto aquele aquele cupom né uma vez gasto aquele cupom uma se você não pode usar outra vez né então vou tá mostrando aqui né vamos abrir o baú deixa eu ver aqui ó eu dei aqui com a compra do meu pacote acabei dando esse bônus aqui para o pessoal da guilda então todo o pacote que você compra se acaba dando o baú baú assim extra para o pessoal da guilda e fora que dá bem mais pontos ó da 500 aqui para você o pac o nível do presente da guilda né então olha quem gastou de 2000 nossa deve ter gastado deve ter comprado um baú assim bem bem caro né aí que mais agora eu vou abrir os os baús de caça e vamos abrir aqui os baús de caça é vamos abrir aqui os primeiros e abriu primeiros 5 e aí veio esses itens vamos abrir 10 ó ó é óarmes ó�es ó ó mêmes spannes ó vocês tínhamos eu vendo joia cara a jóia no roxo ainda para né olha é ali vamos abrir mais e mais dez É, veio itens comuns Vamos abrir mais 10 Mais alguns itens comuns Algumas joias Vamos abrir 20, vai Agora alguns itens roxo Ou lilás, sei lá Alguns itens aqui, não comuns, raros Agora vamos abrir de... De 10 Não, de 20, vai Alguns itens raros Oh, eu preciso de bastante flame, cara Da última vez eu não consegui evoluir tanto Porque estava faltando esse flame Mesmo eu fazendo aquele evento De aniversário da IGG Eu não consegui upar nenhum item Do set de caça Nossa, eu preciso de flame, cara Não está vindo flame Caracos Últimos 10 Cara, não veio flame É, bom Esses foram os itens que eu recebi E agora nós vamos melhorar o nosso set de caça Nossa, está forjando um Vou dar uma acelerada aqui Pronto, já melhoramos o nosso sentinel circlet Né Então, vamos lá Eu vou colocar aqui Construção Spirit Então eu tenho mais um aqui O anel Né É, no No lendário Não é? É lendário? Acho que é lendário, né Pelo menos Acho que é Aí eu vou Deixa eu usar aqui o STA Os Vigs Né Do familiar Ó, esse aqui vai Vai pra Vai pra dourado Né Então agora o próximo Eu vou focar na Rainha das Neves Então vou Gastar aqui os Vigs Pra melhorar a Rainha das Neves Que é bom pra Quem for usar o Os Os atiradores E que mais? Sentinel Circular Eu melhorei Né Pra Pra dourado E vamos melhorar aqui O set do caça Ó Qual que a gente vai melhorar? Hum Vou melhorar esse aqui Vou melhorar esse aqui Cadê? Ó Azul Vou melhorar esse aqui Pra Pra azul Cara Eu vi um pouco Desse foguinho Eu preciso bastante do foguinho Aí eu vou melhorar esse pé Que vai dar Velocidade de Viagem Velocidade Máximo de energia E mais dano 1,8 E mais MP Né Então Vamos melhorar esse aqui Aí eu também Eu não vou dar massa Ó Dá pra melhorar esse aqui também Mas eu preciso do level 60 Mas Ele pega ó 6 Desse aqui Caraca Ele pega muito Mas olha o tanto que ele dá de dano E fora aqui Eu preciso ter Level 60 Então isso aqui também Eu vou deixar ele no verde Porque Acho que Mais uns dois meses Eu consigo Eu consigo Pular pra Level 60 Né Eu acredito eu Então eu vou Vou melhorando aqui O meu pacote O meu set de caça Né Que Eu vou melhorar o elmo Que também Precisa de bastante foguinho Né Ah não Ah não Ó Esse foguinho É a coisa mais rara Que tem Né Então Vai gastar bastante Desse fogo Eu vou melhorar O elmo Vou melhorar O armadura Também Cara Tá pegando muito Desse aqui Caracos É É fogo Né Nossa Pega muito Véio Eu vou melhorar Esse aqui também Cadê 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 Esse aqui Né Melhorar pra Nossa Pega muito fogo Caraco Tinha que Pelo menos ter vindo Um Um amarelo Pra Dar uma mega melhorada Nesse aqui Né Ó Esse vale a pena Porque ele dá Quase 19 A mais De dano 19% É muito Dano Esse aqui também Eu melhorei Né No meu Na minha Na minha Secundária Né Aí é isso Eu vou melhorando Aqui o meu Set de caça Né De pouco em pouco Né Eu não vou Não vou dar uma Acelerada Nisso aqui não Vou fazendo assim De pouco em pouco Eu acredito Que em um ou dois dias Eu consiga melhorar O meu set Né De caça Eu mostro Pra vocês Como é que ficou O Depois Né De melhorado Tá O que mais Deixa eu colocar aqui O 2B Deixa eu colocar aqui o 2B Vai ter que colocar o Familiar A 2B Eu vou cancelar Isso aqui Ó 1.200 Vou cancelar Ó 1.818 Bem mais experiência Né Então Sempre coloque Set de familiar Quando você for Melhorar Os seus Familiares Tá Então É isso Eu fiz mais esse vídeo Pra mostrar Né Referente ao A esse evento Né De De pacote extra Né Que você Comprar um E ganha outro E também A evolução Né Do meu Pack de caça Né Do meu Set de caçador Tá Que realmente Vai ajudar Bastante Não só Pra sua evolução Tanto Também Para A guilda Tá Então Espero que vocês gostem Do vídeo Deixe seu like Ou dislike Comente Compartilhe E se inscreva No canal Valeu E se inscreva